E olha meus amigos, o feriado prolongado começou com muitas tragédias aqui na região. Um acidente com o ônibus da Reunidas Paulista, empresa que tem sede em Arasatuba, deixou uma pessoa morta e 35 pessoas feridas. Foi hoje de madrugada, pode me dar as imagens. Olha só, a batida na traseira de um caminhão foi na rodovia Marechal Rondon, na altura de Lins. O ônibus que saiu de São Paulo faria uma parada em Arasatuba e depois seguiria até Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. A pista ficou interditada por mais de três horas, mas já foi liberada. Os feridos foram levados para Santa Casa de Lins e dois hospitais particulares também da cidade. Segundo a polícia rodoviária, existem passageiros em estado grave. O motorista do ônibus que morreu na hora ainda não teve a identidade confirmada pela empresa. O advogado da Reunidas Paulista disse que está prestando assistência às famílias da vítima. Até agora não sabe o que aconteceu. Uma das possibilidades é que o motorista possa ter dormido ao volante, já que no local não existem marcas de frenagem, ou seja, que ele não freou a tempo de atingir a traseira desse caminhão. Uma grande tragédia envolvendo mais uma vez o segundo acidente, muito semelhante, justamente no mesmo trecho da rodovia, no intervalo de um ano e meio envolvendo o ônibus da Reunidas Paulista. Reunidas Paulista